Uma nova determinação da Secretaria de Serviços Públicos de Campinas estabelece que ninguém pode fazer qualquer intervenção em praças sem autorização da Prefeitura. A medida tem o objetivo de padronizar os projetos urbanísticos da cidade. Mas em muitos bairros a manutenção desses espaços não é feita pela administração e o trabalho acaba sendo realizado pela própria comunidade. Nossa equipe visitou algumas regiões para verificar como os moradores receberam essa notícia. Toda manhã, seu Paulo segue com as ferramentas para a praça em frente à casa onde mora, no Parque Industrial. Ele leva a neta para ajudar a remover lixos, restos de folhagens e galhos. Todo o material é colocado em sacos para serem recolhidos pelo serviço público. Para ele, é uma atividade gratificante. Depois de viver e sair limpo é uma satisfação que paga qualquer sacrifício. O apoio na manutenção também é dado pelo seu Isaías, que faz o trabalho mais pesado, como instalação de brinquedos. O aposentado quer fazer da praça um bom local de convívio social. Aqui, ele risca a mesa e explica o motivo. Aqui, vou colocar umas pedrinhas para o pessoal ficar sentando em cima da mesa, deitando na mesa à noite, os vândalos, né? A intenção deles é boa. Mas agora, para fazer qualquer intervenção em área pública, é necessário pedir autorização do secretário municipal de serviços públicos. O objetivo é padronizar o serviço de paisagismo na cidade. O que vinha ocorrendo aí era uma série de intervenções sem a devida autorização. Pode mais com um projeto na mão e com uma autorização do departamento de parques de jardins para não desconfigurar o projeto original. Segundo a pasta, a cidade possui cerca de mil praças arborizadas e 265 delas são adotadas por empresas. O município ainda contabiliza outras 500 áreas públicas. A revitalização desses espaços deverá seguir as novas regras estabelecidas pela secretaria. Mas os moradores da Vila Vitória cansaram de esperar providências da administração e se mobilizam frequentemente para capinar o Mato Alto que invade a única área de lazer da comunidade. Nós vamos continuar cobrando. Se eles virem, nós vamos agradecer. Agora, se eles não virem, nós vamos continuar fazendo. O princípio não pode. Ele pode requerer adotar oficialmente a praça. Mesmo adotando, ele tem que seguir as orientações do departamento de parques de jardins. Nós queremos limpar o lugar. Já que eles não vêm, nós temos que ir lá pedir. Daqui a pouco nós vamos ter que pagar a multa para ir lá, porque nós não pedimos. Mas eu acho que isso não existe. A Prefeitura de Campinas tem uma semana para garantir a coleta de lixo na cidade. É que o atual contrato com a empresa que realiza o trabalho vem ser na próxima terça-feira. Para evitar a suspensão da coleta, a administração deve recorrer mais uma vez à contratação emergencial por até seis meses. Essa modalidade de contrato foi adotada porque não há mais tempo para fazer uma licitação normal, já que a última concorrência aberta foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado depois de uma ação movida por outros participantes, alegando que o processo estava dirigido. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial até a próxima segunda-feira, um dia antes do vencimento do atual contrato com o consórcio Tecã. Segundo a Secretaria de Administração, a cotação dos serviços ainda não está fechada e vai ser contratada a empresa que oferecer o menor custo. O valor atual é de R$ 6,7 milhões por mês. Campinas envia diariamente cerca de mil toneladas de resíduos ao aterro Delta, que já está com a capacidade quase esgotada. A massa de ar frio e seco que está sobre o estado de São Paulo mantém um tempo estável e com sol amanhã. Não deve chover até o fim de semana, pelo menos. Nesta quarta-feira, em Campinas, a mínima será de 11 graus, em Vinhedo, de 12, já em Valinhos e em Amparo, de 13 graus. Uma decisão da Justiça considerou que o Banco Central não tem a obrigação de fiscalizar o cumprimento das leis estaduais e municipais que estabelecem o tempo máximo de espera nas filas das agências bancárias. Aqui em Campinas, essa fiscalização é feita pelo Procon, que só neste ano já emitiu 33 multas. Não importa a hora nem o dia, os bancos estão sempre cheios. Mas, independentemente da quantidade de clientes, o atendimento tem que ser feito em, no máximo, 15 minutos. Em véspera ou depois de feriados prolongados, há tolerância de 25 minutos. Já em dias de pagamento de funcionários públicos, passa para 30. Mas, apesar da lei, muita gente espera mais tempo nas filas. E o que não falta é reclamação. Difícil ser atendido rápido, né? Ainda mais, geralmente eles têm um voucher com o tempo do atendimento. Mas, mesmo assim, muitas vezes não funciona. A gente tem que ficar aguardando mais de 15 minutos. Não cumprem a lei. Quando tem aposentadoria, esse tipo de coisa, quando vêm as contas, água, luz, telefone, acho que poderia disponibilizar mais pessoas sendo vincentes. Em Campinas, o Procon faz a fiscalização de 3 a 4 vezes no ano. Funcionários vão ao banco, pegam a senha, que deve conter o horário em que a pessoa entrou na fila, e esperam para ver quanto tempo demora. Só neste ano já foram aplicados 22 autos de infração e 33 multas. Existe, sim, uma reincidência e, muitas vezes, a reiteração dos bancos em deixar os consumidores acima do tempo de espera. Além de obedecer o tempo máximo de espera, as agências devem também disponibilizar bancos para que as pessoas esperem sentadas. O número de assentos deve ser 4 vezes maior que o número de caixas. Para a espera de gerentes, a quantidade tem que ser 3 vezes maior. Em caso de descumprimento da lei, os estabelecimentos podem receber advertências, multas e até mesmo ter o atendimento suspenso. Quem se sentir prejudicado pode procurar o Procon para fazer a reclamação. Quanto mais denúncias, maior a fiscalização. Feita a denúncia, nós vamos ao banco que foi denunciado. E colocamos sempre também na nossa rotina de fiscalização aos bancos a fiscalização de fila e tempo de espera. A seguir, Guarani apresenta mais um reforço e também a preparação do Bragantino para enfrentar o ABC logo mais.